Os melhores gift cards você encontra em apenas um lugar, acesse agora reidoscoins.com.br Salve salve galerinha, eu sou o Trajato iniciando mais um videozão, então seja muito bem vindo E bem, como de costume, to aqui no Free Fire rapaziada, porque hoje o video vai ser muito top Tem alguns eventos rolando aqui no Free Fire galera, como faz bastante tempo que eu não gravo esse tipo de video, eu decidi trazer pra vocês Oh, dá só uma olhada, tem alguns eventos como token royale, escolha royale, outro token royale, mais um escolha royale, outra escola royale Enfim, tem inúmeros eventos e dentre esses eventos tem o melhor de todos, que mano, eu sempre gosto de trazer aqui pro canal Que é a loja misteriosa rapaziada, olha só a skin principal masculina da loja misteriosa e a skin principal feminina da loja misteriosa Que inclusive eu estou baixando, pera aí, 1, 2, 3, baixou, olha só, mano, é a skin da Anitta né velho Pô, é maneirinha até isso, esses skins aqui também, vou baixar aqui pra gente dar uma olhada Essa skin aqui que, mano, o peitoral é maneiro, dá pra fazer algumas combinações Enfim, dentre várias outras coisas, também tem rapaziada o ninja branco, mano, mais conhecido como águia branca né velho Que esse aqui eu quero pegar na minha conta tá, entre outras skins aqui também rapaziada, nada de novo, mas também nada de velho Não, pera, e qual que vai ser o desafio de hoje? A cada kill que o meu irmão fazer na ranqueadinha galera, vai ser o número de skins que ele vai ganhar Lembrando que ele só vai ter duas chances, beleza? Exemplo, se ele fazer 10 kills em uma partida e 10 kills em outra, significa que eu vou ter que zerar o evento da loja misteriosa Comprando 20 skins, porque vai juntar 10 kills em uma partida, 10 kills em outra partida, vai virar 20 skins, beleza? Vocês entenderam? Então, let's go! Deixa muito like nesse vídeo galera, porque o like ele ajuda demais, ele é fundamental E aproveitando eu tomar uma alma muito caridosa, eu vou escolher alguém que comentar uma vez só o ID aí nos comentários Pra tá ganhando alguns diamantes, beleza? Então, comente aí porque você pode ser o sortudo também Pedrão, é o seguinte meu parceiro, é o seguinte, você já sabe qual que é o desafio né? Pra cada kill que você conseguir fazer, você vai ganhar uma skin da loja misteriosa, beleza? Beleza Beleza galerinha, cara, eu fiquei um bom tempo sem jogar Free Fire, tropa Aproximadamente uma semaninha que eu fiquei sem jogar Free Fire Por causa desses feriados e tudo mais, eu não tava jogando rapaziada E tu o que acontece? Infelizmente eu acho que eu estou sem minha sense, mano, eu tô sem sense, tropa Ai, tem cara pequena Opa, tô sem sense nada rapaz Ah, mano, tu já morreu, véi Ah, para de reclamar, tudo cê reclama, né, véi? É sério, meus dedos tá muito duro Não, não, tudo, tudo Ai, caraca, mano Galera, eu fui ele pegando shampoo e meu dedo agora já tá duro, mano Que isso, véi? Nossa, mas também os caras só do peito Boa? Boa, ele vai Ai, não Toma aí, rapaz Respeita o Manutradinha, bebezinho Respeita o Manutradinha Respeita seus caras de rato Cara, tu tá morto já, cara Morto não fala Ai 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 Rapaziada, minha sense tá mó estranha Ai Toma também aí, moleque Me respeita, moleque Vocês tudo aí Me respeita o Manutrade, rapaz Galera, se esse desafio fosse pra mim, rapaziada Eu já teria 5 skins da Loja Misteriosa, mano Você tá vendo a diferença de um verdadeiro MP Shin Um verdadeiro lendário no Free Fire E de um Botex Sou que nem você, cara E como você, cara Eu acho que eu já sei Se eu fazer um skin Eu acho que eu já sei qual skin que eu quero da Loja Misteriosa Qual? Qual skin você vai querer? Ah, não posso falar, né, cara Cara, mas tu não fez nem kill, cara Tu não fez nenhuma kill até agora Como é que você já quer exigir coisa, filho? Opa, caçada ali, rapaz Pois é, Ada Eu tô sentindo a sensibilidade um pouco alta Não sei se foi porque eu fiquei alguns dias sem jogar E agora eu tô estranhando Eu acho que pode ser isso Assim, eu espero que seja isso, né, galera Porque se não for Eu estou feradito, mano Tá, deixa eu matar aquele botzinho que tava ali Inclusive, é a caçada, topa É o alvo que eu tinha comprado Foi, Mila Eu comprei uma outra caçada Pedro, deixa eu te falar uma coisa, Pedro Você sabe que você tem que fazer kill, né, cara Então por que você não tá indo atrás dos inimigos Você tá parado aí Fala pra mim, cara Você tem que ir atrás dos caras, doidão Se você não fazer kill Você não vai ganhar nada, tá, filho? Só te falo isso Ah, não, mano Meu Deus Vai, você separa aí Vamos cair aqui em pé, galera Essa aqui é a última chance, beleza? Ah, como que eu tomei, velho? Papo é, mano Não tô raro, velho Ah, mano Aí é complicado, mano Oxi Boa, meu capo Tentei aqui um Toma, morre com você também Seu cara de rato Ai, tem muito cara aqui Nossa, tem muito cara aqui, rapaziada Ai, que mentira Toma também Morre com você também Rapaziada, eu tô com a sensibilidade muito ruim, tropa Eu fiquei muitos dias sem jogar, mano E isso me deixou com a sensibilidade Horrivelmente horrível, velho Peraí que tem que ir onde tem cara aqui Porque se eu morrer aqui, mano O vídeo acaba O vídeo não Na real, o desafio acaba, né, rapaziada Então eu não posso morrer aqui, mano Eu preciso Por favor, não morre, velho Eu não quero que o desafio acabe Ah, pois é, cara Mas eu preciso agir aqui, né, velho Peraí Tenta me salvar Tenta me salvar Vou tentar te salvar, calma Vem, vem, vem Toma a capa Cai, fio, vai Cai, bebezão Cai, cai aí Vai, cai aí Vai Cai você também Mano, eu tô com 4 kills, rapaziada Amassei 4 caras de rato aqui já E meu irmão tá com 0 kills, safadinho Ele precisa fazer kill, né, galera Porque o desafio é pra ele, né, pra mim Ó, tem cara aqui no super drop, rapaziada Pegando drop Já vamos logo pra cima desse maleante Vamos pra cima desse cara de rato Esse Dragonites Ih, rapaz É mais de um, é mais de um, Pedro É mais de um É dois do trocar, é dois do É dois do Bora meter um certo aqui Deitei um Deitei um, deitei um Boa, boa, boa Finalizei Finalizei um, finalizei um Tem mais dois caras aqui vivo, mano Mais dois, são mais dois Matei outro Matei todo mundo Respeita, seus Dragonites Respeita Deixa kill pra mim, né, mano Deixa kill pra mim Cleitão Tem cara aí, Cleitinho Tem cara aí, tem cara aí Calma, tem passo Tem passo aqui, tem passo aqui Tem passo pra cá, tem passo pra cá Aqui, mata o cara, mata o cara, mata o cara Vai, faz kill, faz kill Faz a kill Boa, Cleitão Fez uma kill pelo menos, cara Você fez uma kill Ai, emocionante demais Matei ali Era a Botson, cara, que te matou Você fez uma kill pelo menos, moleque Boa, moleque Boa, pelo menos uma kill você fez, cara Pelo menos uma kill você vai ganhar Não acredito nisso, rapaziada Não acredito que meu irmão vai ganhar uma kill só, rapaziada Não acredite só Não acredite só Não acredite só Bom, eu vou tentar salvar o Cleitinho, rapaziada Vou ver se eu consigo salvar ele Porque pra ele vai se ele faz mais kill, né, velho Porque, mano, eu quero dar mais skin pra ele Porém ele precisa fazer kill, cara Você tem que fazer kill Então eu vou te salvar pra ver se você consegue Massar esses caras, mano Vai lá me salvar Sim, eu consegui salvar na lojinha, né Deixa eu ver se essa lojinha roxa vai abrir no emulador aqui, velho Gente, eu acho que é só mobile Ai, ai, acho que não vai abrir não, hein Hum, sabia, rapaziada Pera, pera que eu tenho uma ideia Eu vou lá Nossa senhora, vai ter muito cara aqui embaixo, mano Será que eu... Nossa senhora, olha isso, rapaziada Meu Deus, que trocação louca Mano, dois do trocando É os últimos dois do, mano Vou te salvar rapidão Cai em cima do fluxo, mano Já pode cair Vou te salvar com arma Cai em cima do fluxo, velho Vai, vai, vai Cai em cima do meu loot Vem, vem, vem Não, cai em cima dos caras aqui, mano Já é Tô com o up aqui Tô com o up Detei um aqui, detei um aqui Ai, cara, o cara vai salvar Não vou deixar, não vou deixar Não vou deixar ele salvar Pode matar ele, mata, mata Tá aqui, tá aqui, tá aqui Detei um aqui Finalizei O cara tá aí, Clitinho Mata o cara aí, mata o cara aí, ó Aí, tá aí, tá aí Tem contigo, tem contigo Mata ele, mata ele, mata ele, Clitinho Ali, tá um tiro, tá um tiro Tá um tiro Tá um tiro não, moleque Tá um tiro não, Clitinho Clitinho, eu vou te salvar de novo Clitinho, eu vou te salvar de novo Eu vou te salvar mais uma vez, moleque Meu Deus Eu vou te salvar mais uma vez, mano Rapaziada, eu quero que o Clitinho faça o kill, tropa Rapaziada Vou salvar você de novo, vai Vem, cara, vai Cai em cima dele lá e mata ele, mano Beleza, eu vou cair lá em cima dele Vou dar um peito nele Ele tá amigado, ele tá amigado, ele tá amigado Beleza, beleza Mata ele, mata ele Calma, calma Mata ele Mata ele Mata ele aqui, cara Ele aqui, eu não vou nem atirar nele, mano Ah, ele tem que salvar, ele tem que salvar Eu vou deixar ele salvar Vai, vai, vai Que eu não vou matar ele não Mata ele aqui, cara O cara aqui, mano Meu Deus Mata ele aqui, velho Olha o cara aqui, mano Mata, 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 mata Boa 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 Rapaziada Isso sim que é um do, mano Ainda deixei meu do fazer a kill Para, boa, cara Boa, amassou, cara Amassou, deu capa mesmo? Boa, cara É assim que se fala É assim que eu gosto, meu parceirão Bom, galera Conseguimos o buiá E ainda meu irmão fez duas kills Então ele vai ter direito a escolher Duas skins da loja misteriosa, rapaziada Ele não vai conseguir zerar o evento Mas, né, rapaziada Ele vai conseguir comprar duas skins Bom, como já tá aqui na conta dele, tropa Porque eu gravo geralmente na conta dele Porque sempre quando tem esses desafios Eu não preciso ficar trocando de conta, entendeu? Então eu tô aqui na conta dele, mano Então vamos colocar os diamantes aqui Só que antes, cara Eu quero que você me fale Quais skins que você quer Vamos vir aqui no evento da loja misteriosa Ó, ó Tem um monte de skins, ó Tem essa daqui Pera, deixa eu baixar as skins aqui, rapaziada Ó, tem essa skin aqui, tá vendo? Ó, esse peitoral não é muito feio Mas também não é muito bonito, né? Tem essa outra skin aqui também Olha só, mano, ó Enfim, tem várias skins aqui Tem o conjunto principal também, ó Quero esse conjunto Você quer o conjunto principal, certeza, mano? Ó, dá uma olhada Você quer mesmo o conjunto principal, véi? Eu quero, eu quero Caraca, até eu queria, rapaziada Tá bom, mano Tem, ó Tem essa outra skin aqui também, ó Tá vendo, ó Feminina, ó Ó, ó Cabelinho da Nirvana, Natalina Pô, maneirinha, até Maneirinha E tem também aqui Essas outras skins aqui, ó Tem o ninja branco, ó Ó É dólar, hein? Você que sabe, mano Tem skin de moto Enfim, tem um monte de coisa, cara Você que sabe O que você quer? Tá, então, rapaziada O Cleitinho quer o ninja branco E ele também quer a skin do funk, mano Do vibe do funk aqui Beleza Aqui, mano Eu vou ter que recarregar É... 600 diamantes pra pegar essa skin E vou ter que recarregar Ah, mano Enfim, vou fazer uma recarga aqui De uns 900 dimas e já volto E aí, galera Voltamos aqui Antes de tudo Vou coletar aqui os eventos de recarga, beleza? Tem essa prancha Também tem essa caixa aqui Que... Não vem nada de bom, né? Como sempre Só vem a borracha? É, não vem nada de bom, rapaziada Dessas caixas Mas tem esse bastão Vamos equipar ele aqui E tem também isso daqui, mano Beleza Ganhei uma mochila e um sapato Eu não queria também É, beleza Vamos coletar tickets Que é bom coletar Tá bom, tá bom Coletamos demais Agora tá na hora De... E pro real assunto do vídeo, né, tropa? Vamos aqui pegar as skins Primeiramente Eu vou pegar a skin aqui Do funkeiro, beleza, mano? A gente tem que gastar, rapaziada É... 250 dimas Então... Cleitinho A gente precisa gastar 250 dimas 250 É, cara Você não quer nada daqui Você tem certeza? Não, eu acho que não Certeza? Sim, absolutamente Então tá Então eu vou gastar aqui, rapaziada Ó Tem que gastar 200 e poucos diamantes Vamos gastar aqui Ih, mano Mas peraí que não vai dar, velho Calma, calma, calma Calma Tem que pensar aqui, rapaziada É... Tem que gastar mais 120 dimas, velho Puts, rapaziada Preciso gastar mais 120 dimas, mano Aqui não vai dar, velho Cara, você vai ter que escolher alguma coisa daqui, cara Infelizmente, velho Tem que vir alguma coisa daqui, mano Como? Isso, mas pior Só tem coisa feia, mano Só a skin Galera, eu tive que pegar esse conjunto aqui Só pra dar os diamantes certos Pra poder tá comprando aqui A skin principal Então agora vamos comprar aqui A skin principal, rapaziada E voilá Ai, meu Deus, cara Pegamos a skin do funkeirão, rapaziada E agora vamos pegar a skin do ninja Cadê a skin do ninja que você queria, mano? É nada Ih, rapaz, peraí Nossa, velho Certinho o diamante vai dar, mano Vamos pegar aqui agora a skin do ninja, rapaziada Uhul Então tá beleza, família Vamos vir aqui Olha lá, mano Olha o conjuntão, ó Completo, ó Olha que da hora, velho Mano, velho Até o chinelinho dele é da hora, mano Olha só que maneira essa skin, rapaziada Olha só, mano Que da hora Como é que fica, rapaziada Ó Fica igual um funkeirão, mano E também temos aqui também agora o ninja branco, rapaziada Então, mano Esse foi o videozão Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal se você for novo Tamo junto Até a próxima Falou Fiquem com Deus E fui